Pepez Rapos Lips é de Lips White shit Tô pausado tipo americano Puro branco com sangue africano Todo é preto e branco tipo um piano Hoje é sexta-feira e já sei o plano Toca aí com mãos niggas no porta Nosso brilho é tanto seco e incomoda Vemo patilar a noite inteira Mas o nosso lema é nunca da bandeira Então saímos da linha de citra Cara trancada tipo terrorista Hoje tamo pra esquecer problema Guarde é gorda sempre o mesmo esquema Toma niggas esce somo o copo Hoje eu quero ficar muito louco Hoje eu quero dançar, hoje eu quero chillar Não dá pra baixar, não dá pra baiar Na zona da dispara 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 Quak em pifo niggas quadem cara Tuga de tipo churra na minha beca Ainda não viste que a minha beca é muito cara Eu tô quieto mas a rabuda vem da Zara O meu floco é tipo caldo mancara Movimento na zona nunca para Make e manifesto meu menino a conta bancária Na casa a esconda tudo cao Zena é tudo branco puto é cacau Firma tá na casa like pau 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 Tanto brilho nigga like uau 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 Meu nigga beijo me liga a zona hoje tá fechada nigga Ponho zena no meu corpo nigga No bebo e no come no ri Cima não se que tenho nigga Na zona na zona inte'a disfarada Na zona na zona inte'a disfarada Na zona inte'a disfarada Está tanta loja tipo un traficante Tipo que? Tipo un traficante Na noite 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 Na Na noite 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 Na zona da dichvara Bang bang bang